Estamos de volta com o Taroba Rural para falar sobre os reflexos do pedágio, principalmente no setor do agronegócio, porque as empresas que atualmente estão administrando as rodovias do estado do Paraná estão com os contratos encerrando. Já agora, nos próximos 40 dias, vai terminar. E um novo modelo deve ser implantado. Agora, não está ainda claro que modelo é esse, nem quando isso vai dar início. E até esses novos contratos começarem, como vai ficar a situação das rodovias do estado do Paraná? O reflexo do setor do agro, preocupação no setor, tudo isso você confere na reportagem agora. Você sabe a quantidade de grãos que são carregados por essas rodovias no vai e vem de caminhões que transportam o nosso progresso? 6 milhões de toneladas por ano. Quando se fala em proteína animal, são 48 mil contêineres para exportação que cruzam o estado pela BR-277. O Oeste é responsável por quase 24% do valor bruto de produção do Paraná. Já deu para entender que por aqui o agro é o que move e também um dos setores que mais sente os reflexos das tarifas do pedágio. Estão perdendo competitividade pelo valor do pedágio, pelo reajuste futuro do pedágio, pela distância que nós temos do Porto Paraguá para exportação. Perdemos competitividade quando colocamos os nossos produtos também em outras regiões do Brasil. Isso nos custa hoje, para o agronegócio aqui do Oeste do Paraná, em torno de 300 milhões de reais por ano. Segundo a atual proposta, o Oeste do Paraná terá mais quatro trechos de rodovias com pedágio. Em Lindo Oeste, entre Cascavel e Toledo, em Mercedes e em Francisco Alves. Somos contrários, a cooperativa Primato representa aqui uma cadeia de produtores que trabalham, que madrugam, que produzem e a gente vê no pedágio, infelizmente, uma fatia da margem desse produtor indo embora. E como seria o Paraná, o Oeste do Estado, sem o pedágio? Como estariam as nossas rodovias no quesito manutenção, duplicações, terceiras faixas? Eu sei que a resposta não é tão simples assim. O que não pode se negar é que, junto com as cancelas, o desenvolvimento também acelerou. Eu creio que não há mais nenhuma dúvida entre o setor produtivo de que nós necessitamos de estradas seguras, duplicadas e que atendam a nossa necessidade de receber os insumos que necessitamos e que possam escoar de forma eficiente tudo aquilo que produzimos. O ideal seria que o governo, tanto do estadual como do federal, fizessem essas obras. Mas nós já sabemos que, se formos esperar por isso, ficaremos muitos anos traficando por estradas simples, perigosas e que vai afetar muito os nossos custos. Somos totalmente a favor do pedágio. Estamos numa luta imbuído de discutir os valores. Dia 27 de novembro, terminam os contratos com as atuais empresas que administram os pedágios no Paraná. Isso preocupa o setor do transporte, que reflete no agro. Há necessidades urgentes de medidas sejam tomadas para que os serviços de prestação aos usuários, como guincho, tendimento médico, enfim, todos aqueles serviços que as concessões realizam àqueles que fazem uso das rodovias, continuem. O governador já determinou que não haverá prorrogação por mais nenhum dia. Portanto, não haverá cobrança nas cancelas, até que se tenha um novo leilão realizado com ampla transparência na Bolsa e a menor tarifa. Enquanto isso, o governo do estado assumirá suas rodovias e o governo federal as suas BRs, buscando um amplo entendimento para manter os serviços adequados, até que tenhamos um novo contrato. Não somos a favor de abrir as cancelas. Não somos a favor de atos políticos que façam desse momento uma oportunidade eleitoral. Temos que ter consciência que acima de tudo está a pessoa, o ser humano e as rodovias. Precisa de manutenção, precisa de segurança e precisa também dar assistência na ida e vinda em nossas rodovias. Hoje eu venho conversar com você que é pai, que é mãe, que gosta e sabe da importância de levar produtos de qualidade para dentro da sua casa, para alimentar os seus filhos. Esta semana foi a semana da criança, né? Que maravilha ir no supermercado e levar para casa aquilo que eles gostam, mas que tem qualidade e segurança alimentar para você e para a sua família também. E eu estou falando dos produtos da Cevalli. Gente, a família não para de crescer. São muitos profissionais envolvidos do início do processo até o produto que chega à sua mesa. São dezenas de cortes de frango, peixe, in natura e termoprocessados que passam por um rigoroso controle de qualidade para que o mundo possa se alimentar muito bem. Dia das crianças, semana das crianças, que foi essa semana, né? Prazer em comer bem, linguiça fina para grelha, linguiça de frango com ervas finas, linguiça tradicional e petiscos que vão deixar a criançada satisfeita. Vá ao supermercado mais próximo, procure pelos produtos da Cevalli, que tem variedade de cortes que certamente irão agradar a família toda. Cevalli, comer bem, faz muito bem! Depois de toda chuvarada, vento forte, estragos, né? Muita gente ficou sem energia elétrica durante esta semana por mais de 30, 40 horas em algumas regiões do oeste do estado do Paraná. Hoje, o sol ainda não deve dar as caras, porém também não deve chover em boa parte do estado. Assim é pra Cascavel e região oeste. 14 graus, temperatura mínima hoje, máxima de 22, com céu nublado, porém sem chuva. Já amanhã, terça e quarta-feira, o sol deve brilhar, com pouquíssimas possibilidades de pancadas de chuva. Temperatura é que deve cair, veja na terça-feira, mínima de 9 graus para a região de Cascavel. Em Foz do Iguaçu, hoje situação bastante semelhante como Cascavel, previsão de tempo nublado, porém sem chuva. 16 graus a mínima, 25 graus a máxima. O sol brilha de segunda-feira em diante. Na região de Campo Morão, hoje ainda pode chover, pancadas de chuva, a probabilidade é bastante alta por lá. 17 graus é a mínima hoje e 23 a máxima. Amanhã o sol brilha com temperatura mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. Na região de Guaracuava, também bastante semelhante hoje, possibilidade grande de pancadas de chuva durante o dia com o céu nublado. 13 graus a mínima, 18 graus a máxima. De segunda-feira em diante, vem o sol e as temperaturas devem se manter aí nas mínimas na casa de 11, 12, no máximo de 13 graus. E aí as temperaturas máximas vão variar entre 20 até 23 graus na região de Guaracuava. Mais uma preocupação para a pecuária brasileira é que nesta semana foi registrado um caso de peste suína clássica, lá no estado do Ceará. Foi numa propriedade, uma criação caseira, nada comercial, só que há essa preocupação porque pode se espalhar. Bom, vamos ver mais detalhes na reportagem? O Brasil notificou a Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, sobre um caso de peste suína clássica no país, o que não ocorria desde novembro de 2019. A doença foi diagnosticada no dia 14 de setembro em um animal de uma produção de quintal no Ceará. O exame foi feito pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Minas Gerais. No comunicado ao OIE, o governo brasileiro ressaltou que o Ceará não faz parte da zona livre de peste suína clássica do Brasil e que há restrições para a circulação de animais e produtos entre o estado e áreas consideradas livres da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura, as investigações ainda estão em andamento para identificar a origem e ligações epidemiológicas e as medidas de erradicação serão implementadas como o abate dos animais existentes na propriedade e contatos dentro da mesma unidade epidemiológica. A peste suína clássica é diferente da variante africana, doença que ressurgiu nas Américas em meados deste ano, em casos identificados na República Dominicana e no Haiti. Até o momento, não há registros dessa doença em outros países do continente. Considerada mais grave que a variante clássica, a peste suína africana não tem cura e a doença foi responsável por dizimar quase metade do rebanho de suínos da China entre 2018 e 2019. A roupa do boi teve queda na semana passada e essa semana se manteve. R$ 290 em Cascavel e em Paranavaí, R$ 285 em Guarapuava. O quilo do porco em Campo Mourão também é estável, R$ 6,50, R$ 7,20 em Morama e R$ 6,30 em Francisco Beltrão. O frango em Cascavel, R$ 4,72 o quilo, R$ 5,21 em Morama e R$ 5,87 em Jacarezinho. Você terminou o plantio aí na sua propriedade, da soja, do milho ou então também a colheita do trigo e aí você foi fazer as contas essa semana e viu que gastou muito de combustível. Vai deixar sim a sua máquina agrícola para a próxima safra você começar a reclamar de novo? Entre em contato com a equipe da Enged Diesel porque eles vão fazer a reprogramação eletrônica aí no seu equipamento e tudo vai ser melhor para a próxima safra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto